Então meus queridos cabeças, como é que é isso aí? Estamos hoje aqui para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duelas pra vocês E hoje estamos aqui para jogar Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX, Duelistas das Sombras Estou aqui com o meu amigo Felipe do canal Eu mudei o nome do canal, Universo Card Game Então tá, ele traz conteúdo de card game lá, tem um pouquinho de Digimon, Yu-Gi-Oh! Enfim, dá uma olhada lá, tá certo? O link está na descrição E hoje a gente vai jogar aqui com os decks aqui do Speed Duel E eu vou jogar primeiramente nessa série de duelos aí, provavelmente vai ser uns 4, 5 episódios Eu vou jogar com o deck do Jaden, o Rei Supremo E o Felipe jogará com o deck do Mortalha da Noite, né? Que é o irmão da Lex Então já baralhamos aqui, né? Pode cortar aí, joga o dado aí que eu vou cortar aí Tá, beleza, eu vou cortar aqui também, né? Que eu não confio Vou jogar o dado aí, vamos lá Tá, 9 9, vamos lá 19 Tu escolhe quem começa É... O primeiro não compra, então tu começa Tá bom Duelo Duel Shop, cartas de Yu-Gi-Oh! A bolsa e seladas Use o cupom mensal do canal para descontos na loja e aproveite Duel Shop, link na descrição Boa sorte, meu amigo E a gente também já escolheu o pregramente das habilidades Então vocês só vão ver na hora que a gente for jogar Tá certo, deixa eu analisar aqui minha mão Ok, ainda bem que são cartas simples, né? A gente ainda tem que fazer o Master Combo E eu vou começar botando aqui uma virada pra baixo aqui E vou botar um monstro em modo de defesa Pode ir Jogada patética Ok, eu vou comprar Vou setar uma carta E agora eu vou invocar a Vanguarda do Dragão O efeito dele é o seguinte Eu posso enviar um monstro do dragão Da minha mão para o cemitério E ele ganha 300 pontos de ataque Ou seja, vai pra 2 mil Beleza? Quando este card Tipo, o estado do guio atual Isso não é nada, mas sim Quando este card que você controla For enviado para o cemitério Por um efeito de card do oponente Eu posso escolher um monstro normal Tipo o dragão Em qualquer cemitério E invocar por invocação especial Beleza? Beleza Eu acho que tem o... Esse carinha aqui Ele usava o dragão negro de olhos O dragão negro Ah, massa Então deve ter Vai ser massa Vai ser bom pra combar É, tipo assim Eu fiz o box pra esse canal Mas eu nem lembro as cartas que vem Nos baralhos também Então a gente sai Pelo que a gente lembra do anime mesmo É, se puxar vai ser uma boa No caso, por exemplo Eu poderia descartar o meu dragão negro de olhos Não, 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 não Eu tô fazendo a jogada Ah, tu tá fazendo isso Ah, eu achei que tu tava dando um exemplo Não, 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 não Eu sou uma dor, pô É isso É, é um pouquinho Tô descartando E ele tá ganhando 300 pontos de ataque Ok Beleza? Beleza Tô atacando Fase de batalha Fase de batalha E não tem main phase 2 É, a gente tem que lembrar disso Exatamente Vamos lá Homem Agila Herói alimentar Em modo de defesa É, o Homem Agila Ah, pelo amor de Deus Ah, pelo menos não tomasse dano Tá ligado? Não quero mais jogar agora Vamos lá então Ele não tá com mais Ele tá com 1.700 ainda, né? Agora ele tá com 1.700 Isso aí? Tá, vai, pode ir Tu só comprou e passou? Só comprou e passei Nossa Jogar desesperado Jogar desesperado Tô de boa, mano Tá bom, vamos lá Ó, você pode enviar um monstro Dragão na sua mão Para o cemitério E as caixas ganham 300 pontos de ataque Então não significa que eu posso fazer mais de uma vez, né? É, é verdade Não tem uma vez por turno É, isso aí, tá ligado? É, não diz nada, tá ligado? Pode ficar realmente Mandando Ah, que safado Tá bom, então vamos lá Qual vai ser a minha estratégia? Eu vou mandar O dragão de infantaria E o wyvern de olhos vermelhos Para o cemitério Tá Pra fazer com que ele ganhe Vai ficar com 2.300 Vai ficar com 2.300, exatamente Cala, o lagartixa tá em sangue É 2.300 Agora eu tô atacando esse homem de barro aí Tá, rodei Mas Eu vou ativar minha carta Rodilha Pelo menos Eu vou ativar minha outra armadilha Sinal de herói Sinal de herói Tá Beleza Assim eu posso Minha mão se for destruída Eu posso invocar um herói elementar nível 4 ou menor da minha mão Ou do meu deck E eu vou pegar aqui O meu E aqui está ele Coração selvagem herói elementar Selvagem herói elementar em modo de defesa Tá Beleza Não tô entendendo É agora a minha vez Calma, calma, calma É a fase de batalha ainda Jovem gafanhoto É Depois da fase de batalha tem outra fase A end phase Certo E você esqueceu que eu tenho uma Únculo de olhos vermelhos no meu cemitério Ah E ela tem o seguinte efeito Uma vez por tudo, durante a sua fase final Você pode banir este card do seu cemitério E depois escolher um monstro olhos vermelhos no seu cemitério Invoque o alvo por invocação especial Mas Eu não poderia Invocar monstro por invocação normal Ou setar durante o turno que eu ativar esse efeito Que eu não fiz Beleza Então Vai resolver aí Vou banir Certo E vou invocar o meu dragão O dragão negro de olhos vermelhos Negro de olhos vermelhos Isso que é jogo Boa jogada Boa jogada Vamos lá Meu amiguinho Vai ser engraçado agora Vou ativar aqui a minha habilidade Da minha carta Tá Vai lá Vamos lá União negra Primeiro que eu posso usar a superpolimerização Para invocar monstros fusões Que pedem fusão negra Mas eu não vou usar Acho que provavelmente é agora E ela tem duas habilidades Só que eu posso usar cada uma Uma vez por duelo Uma eu posso pagar duas linhas de vida E mudar um tipo de monstro do oponente Para rocha E o outro Que é o que eu vou usar Eu vou descartar uma carta E adicionar uma fusão negra Do deck Para a minha mão Tá certo amigo? Então aqui ó Eu vou descartar O herói maligno Gainer infernal E agora eu vou pegar aqui Tem alguma resposta? Desculpa Não Tô de boa É? Ah vou descartar aqui um Efective ali Que vem Vou pegar aqui a minha fusão negra Não vem Ashe nesse deck E agora Obviamente eu vou ativar Primeiro Eu jogo uma carta mágica diabólica Fusão negra Hã? O que pode ser? Fusão negra Ela basicamente me permite fazer Invocação fusão de um monstro demônio Do meu deck adicional Usando o monstro da minha mão O campo como matéria de fusão E o oponente não pode escolher Como alvo de efeitos de kart Nesse turno Então ele tá protegido E eu vou usar de material O herói maligno Malicious Edge E a jarra da absorção Tá? O monstro demônio E o monstro de pedra E eu vou fazer aqui Nada mais nada menos Que o herói maligno Eu encontro O herói alimentar Gainer do mal Gaia das trevas Tá? Tá certo Ele tá imune de De alvo de efeitos de kart Nesse turno Ok? É O seu efeito é Ele tem que ser invocado Com a sua especial Com a fusão negra Aí o ataque original Dessa carta É igual Combinado Das matérias usadas Para sua invocação fusão E quando ele ataca Ele coloca todos os monstros em defesa Em ataque É isso Então ele vai ganhar aqui 2.600 do maligno E mais 600 Então ele tem 3.200 Nossa Cara eu peguei ele no draw O malícios cara Nossa eu estaria muito ferrado Se não tivesse Então ele tá com 3.200 Isso aqui é perigoso Mas você tá com Quantas cartas na mão? Que merda Vou atacar ali o Opa Calma aí Ainda tô na fase Em fase principal E eu não dei norma Será? O que será que vai acontecer aqui? Se o cara tiver uma força espelha Eu vou ficar Vou ficar Só Eu invoco O homem país Quero alimentar Invoquei o Sparkman Invoquei o Sparkman Agora já foi Agora já foi Não quero saber Agora já foi Tá tá Vou atacar o teu Olhos vermelhos Então Tá pera aí Deixa eu dar uma pensada Só um segundo Tá vai 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 Tá pensando aí? Tá vai Faz a jogada Tá tô batendo teu dragão negro Tá Não tenho nada pra fazer É isso Tá aí Eu mosquei aqui Eu Viajei assim Eu pensei que aqui ia bater a cabeça Mas eu viajei Vai pode ir Talvez eu vou comprar Não vou voltar aqui né Deixa Vai fazer o que? Vai atacar uma merdinha aí Será? Porque Eu não sei se você conhece essa carta Mas É O poderoso Dragão de brilho Eu vou ler A cartinha dele É um lindo dragão Coberto com safiras Ele não gosta de lutar Mas tem um poder de ataque Incrível Certo? Um poder de ataque INCRÍVEL Ainda mais com a minha Skill card Que é a Sinceramente você achou Guardião da Chave Que poderia se livrar Dos meus dragões Tão facilmente? Força do dragão O que que ela faz? Uma vez por tudo Durante a minha fase principal Eu posso banir Um monstro Normal do tipo dragão Do meu cemitério Para fazer com que Um monstro normal Do tipo dragão Que eu controle Ganhe 200 de ataque Vezes o nível Desse monstro banido Até o final do turno E além disso Ele atacar um monstro Em posições de defesa Que tu não tem E ele tá dando perfurante Beleza? Tô banindo O meu dragão negro De olhos vermelhos Certo? Ele vai multiplicar por Por vezes 200 Ele tem nível 7 né 1400 1400 1400 Então é 1400 Mais 1900 Que dá 3300 Ou seja Caraca Que quinquinquinha Sem pontos a mais Do que os seus monstros Nossa Boa hein É Rapaziada É Isso ai Agora vamos lá Primeiramente O meu dragão Do brilho Está descendo a porrada Na tua kazoo Aí agora a minha vanguarda do dragão vai atacar o teu homem faísca Tá, tu vem mais cedo De grão em grão Agora pode fazer com o que resta da tua jogada aí Tá, mas aí aqui ele já voltou ao normal, né? Voltou, voltou É, vamos ver, né? Então o que me resta é botar o monstro em modo de defesa e passar aqui em modo de defesa E é isso aí, tá ligado? Tá bom, olha isso que ele se pediu aí Caraca, com 100 pontos que miserável, cara Não, 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 não Não é isso, não Ó, vou comprar É, bom O que eu vou fazer agora? Eu vou... Pô, outra minha argila não tem aí, né? Eu espero O trauma no cara com a minha argila, tá ligado? Vai que tem Eu vou atacar aqui com o dragão brilhante, esse monstro em modo de defesa Tá com 900 É, o setado Mariposa de areia Tem dois vídeos de defesa Ah, pelo amor de Deus Toma aí Toma 100 aí, cara Tá, mano É o jogo do 100, tá ligado? Porra Tô com 3, 900 De 100, 100 e 0 Agora eu tô atacando aqui, então É o coração Vamos lá Eu não acredito nisso, pode ir Vamos lá Esse duelo não acabou ainda O que que é isso? Ok, isso aqui vai ser pra depois Eu passo Tá bom Vamos lá Vou comprar Dourou aqui Meu Deus, o medo Eu vou descartar dois monstros Do tipo dragão Dois Pra fazer com que ele fique com 2, 300 E ele ativa, não ativa? Qual? Esse aqui? É esse aqui Não, só se ele for do campo pro cemitério Ah, é do campo? É Ah, tá Daí eu tô atacando aqui E agora O meu dragão no brilho Vai brilhar na tua cara Menos, 1900 Ah, mil e... Tô com 1900 Vai lá Faz tua jogada Vem coração Vem coração Perdeu Tá É isso aí Tá, ok É Vamos lá Dourou Hum Esse aqui tá dentro do início do duelo Esse indício não morreu Ele é muito bravo Tá bom É Eu vou começar Atacando Com o meu dragão no brilho O dragão no brilho? Hum Tá Ok Agora eu tô atacando com a vanguarda do dragão E se eu tivesse atacado com ele primeiro e depois que ele ganhava? É verdade? Não tinha pensado nisso Agora eu tô com 200 de vida Meu Deus E agora? Vamos lá Caraca Monstro tocado Vai Tá bom Beleza Eu não faço ideia do que tu tem setado aqui Pode ser cartas muito boas e eu posso acabar me ferrando Então eu vou simplesmente fazer o seguinte Eu vou te dar um tiro Não só um tiro Um tiro do dragão Que eu posso causar 800 pontos de dano ao meu oponente Pei Não tinha nada mesmo Vamos ver Não ia adiantar Caraca Nossa Eu acho que eu já tinha gastado muito poder de fogo ali, tá ligado? O deck eu acho que não tinha muito pra onde ir depois disso É Eu tava com isso aqui na mão Que é a carta ace do deck, né? O dragão das trevas já usa olhos vermelhos Queria ter usado Mas pra se sacrificar um olhos vermelhos Eu só tinha um filhote aqui Que ele não conta como olhos vermelhos Então Foi uma duela Valeu Vai lá no canal do Felipe Tá certo? O link está na descrição Valeu, rapaziada Valeu Um rápido agradecimento a todos os membros do canal Que estão fazendo o canal continuar mais vivo Se torne membro do canal Se deseja ter o seu nome aqui eternizado E aí